Quando minha mãe acordou, eu estava de pé próximo à janela. Eu examinava a praia em maré baixo, os cargueiros no horizonte, o mar recuado distante, com a água reentrando em si mesma, com as rugas que ela havia cavado e por onde escorria o refluxo das ondas. Eu observava as obras de terraplanagem ao pé do dique, caminhões despejavam caçambas cheias de areia, uma transfusão de areia para reanimar a praia, lá onde a água incansavelmente a esvazia da sua substância. Porque na vertigem do seu murmuro, sobre as carícias sinuosas de suas incontáveis línguas, o mar continuamente atrai a praia e a devora. Nas horas que eu passo aqui, a cada semana, eu não me canso de olhar o mar. O mar me possui, ele invade meus sonhos. À noite, sou uma nadadora que desliza em sua água, uma mergulhadora espiando seu ventre. No começo, sempre ele é magnífico, de um azul e sustentável. Mas logo que afundo, ele se torna sombrio, hostil. Seu abraço me engole, seu beijo me perfura. Um monstro encharcado desencandeia sobre rajadas. Vem em direção a mim, me submerge, me esmaga. A nadadora está aniquilada, desintegrada. Dela restam somente os flocos de espuma deixados pela onda que se retira. Alguns fragmentos de musgo que a brisa levanta e o vento arrebata. Legenda por Sônia Ruberti